Eu não sei qual é o arco dos trancos do futuro. Depois de Freezer derrotado, o irmão gêmeo de Bills, Champa, parece que isso também se envolve em uma discussão entre os dois irmãos. Fala então que há um total de 12 universos, sendo eles no universo 7. Além disso, aparentemente, existe o Super Esfera do Dragão no universo 6, no lar de Champa, assim como há no universo 7. Essas Esferas do Dragão podem ser usadas para invocar o Super Sheilong, para oferecer qualquer desejo completamente livre de restrições. São 7 Esferas que são colocadas como prima ação do novo torneio, o Neio dos Destruidores. Após os outros ferozes, Goku e os outros saem vitoriosos. Depois de serem notados por um ser poderoso, Goku e seus amigos decidem se encontrar com o comandante de todos os universos. Zion. Nesse encontro, tudo muda. Depois disso, Trunks chega ao futuro de através da máquina do tempo, pedindo ajuda ao Goku e seus amigos. Desculpa, eu pensei que eu pensei que fosse outra pessoa. Ah, é essa Goku Black? Não sei se você assustou. Quem é esse figura? Se eu dissésse que ele troca pelo Goku. NANI? NANI? Eu? Me? Tô com roupas pretas em vez de roupas anônidas, então começamos a chamar o Goku Black. Eu vou me esquecer do dia que ele apareceu, mas esqueci de terminar a raça, mas eu nem sequer não. Eu não estou lendo contra ele, mas naquela hora, eu não puxamente não havia mais bebido na Terra. Eu sou a mãe, uma mãe pouco mais, mas eu vim pra cá. Mãe, eu do futuro também escrevi uma mensagem, queria consertar as mãos e eu voltasse com você. Me ajudou a avaliar o cara, o cara, eu vou botar um pouco, eu vou botar a minha força. Entendido. A maneira força de se impulsor, eu conto para sentir todo o poder do seu adversário. Eu vou para outro lugar para começar a lutar, mas não tem tanta esperança que aparece. O que é isso? 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 Continue a avaliar o tempo também. Black. Qual que é desse Goku Black? Não entendi. Não entendi, não entendi, não entendi. É bom! Eu vou te mostrar! Isso é o poder de vocês! O nome do Riki, não é assim, não é? Eu estou feliz, mas eu vou te ver se você me評. Onde está? Não! Não! O ataque nem tem no anime, não é? O que é isso, hein? Pode ser foi do... ... 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 Oh, meu Deus. E aí Um vagabundo Cara, nem se o seu Sour Moeller é mais forte que o Goku? Cara, ele não pegou essa saga nem a pau. Não sei se o que você quer voltar ao meu lado? Forção no espaço-tempo Com o Goku Black Emergiu e engole de volta Levando para o mundo do futuro Luiz, o mentor de Bills Percebe que o Goku Black Está usando o anel do tempo Do Kaioshin Informa o Goku Que existe um ser No universo 10 Com o mesmo ki do Goku Black Eles estão viajando juntos Para encontrar esse ser Ao chegar no local Enquanto o sábio Zamasu Está destinado a se tornar Kaioshin Realmente é o mesmo ki do Goku Black Então tem o primeiro Enquanto o de Samus com o Goku Ele desconhece as aléias do tempo E pode superar as limpações Do tempo e espaço Bem-vindo Marlow Beleza? Vamos para lutar Desse maior sombra da força Ok O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não dá pra voltar de modo no jogo O que é isso? O que foi o nosso jeito? Aí Não, mas o que é isso? Vamos lá! 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 Não peguei nenhuma saga dessa aí! Nunca vi essa saga aí! Desculpa! Vi até depois ali! Nunca vi essa saga! Eu vou te derrubar! Eu não sei se você está Derrubar! Eu não sei se você está Derrubar! Eu vou te derrubar! Existe a sua espécie de cara? O que é que claramente esconde dentro dele, tem energia para fora, e o que nós suspeitos dizemos é o Black, eu vou confirmar, eles acabaram vendo agora a ponta ainda após. O que é que eu confio demais das pessoas que eu senti era parecido, mas não era totalmente a mesma do mundo, para me ter que solucionar. Tomar no seu cu. Embora Goku, Bills e Whis encontrem Zamazu, confirma o Ki parecido com o Black, ele não consegue provar que Zamazu é o Goku Black. Na Terra, um e os outros trabalham duro para consertar a máquina do tempo, quando chega uma mensagem terrível dizendo um pouco, pedindo para visitá-lo. Goku vai alocar o Kaioshin e os outros no tempo, tem alguma coisa de ser um só que eu ganhei um pouco, e ele pode acabar com o seu mundo nesse tempo. Não precisa disso. Mais uma coisa, o Goku, o Shiger Zen não vai atacar, garanto que o Shiger em direção ao Kaioshin. Protegiu, o Goku. Vou ficar surpreso ao sentir a preocupação das palavras de Bills, mas Bills e Kaioshin. Whis logo diz que o Goku e Kaioshin morreram no destruidor do universo, e Bills também morre. Bills entra em pânico com as palavras de Whis, mas não há tempo para confortá-lo com Bills e usabilidade do Kaioshin para chegar ao palácio. Os dois avisam pelo Supremo Sacerdote que os leva em ouro, enquanto a Bills avisa que nem ele é mesmo para o Supremo Sacerdote. Sia da Bills e o Zing. Sia da Bills e o Jog? No tem inglês? Ou seja, é mesmo tipo assim, o Kondichiwa! Kondichiwa! O que foi? É... Kondichiwa! Isso é... É... O que foi? Você já pediu, que eu queria um amigo. Eu sempre passava para o seu amigo. Você já pediu, então... Você pediu só isso. Mas você pediu só... Você pediu só isso? Não sabe se eu pedi, não é? Você pediu só isso, ou seja o que eu pedi fazer? O Goku pode ser um amigo do Zen-Ori. Você está me desesperado. O que? Você está agora? Você está muito忙o. Se você quiser jogar, você pode jogar. Então, se você quiser jogar, você pode jogar? Sim. Se você quiser, você pode ser um amigo mais bom. É verdade? Então... Uma criança? O que é esse Zen-Ori que é o... O Senhor Supremo do Universo? É o Zen-Ori. Um problema é a amizade sincera. Entre os dois Zen-Ori dá ao Goku um botão para invocá-lo a qualquer momento. Seu visitante, você está mais no tempo e segue logo para o futuro. O Zen-Ori. Se você conseguirá alcançar o auge da beleza, você cura tanto através de mim. O Zen-Ori, o que você pode fazer é o Zen-Ori? É o Zen-Ori em todo o mundo. O Zen-Ori é um Ubi. Você pode ver o Zen-Ori. Ele é o Zen-Ori. O Zen-Ori é o Zen-Ori. O Zen-Ori é o Zen-Ori. O Zen-Ori é o Zen-Ori. O Deus, você me mexe? O Deus, cuidado! Caralho, eu não consigo mexer, meu Deus! Meu Deus! Eu não consigo mexer, eu não consigo mexer. Eu não consigo mexer, eu não consigo mexer, eu não consigo mexer. 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 Meu coração, o meu amor. O meu amor. Eu não consigo mexer, eu não consigo mexer, eu não consigo mexer. Eu não consigo mexer, eu não consigo mexer, eu não consigo mexer. Eu não consigo mexer, eu não consigo mexer. Eu não consigo mexer, eu não consigo mexer. Eu não consigo mexer. Eu não consigo mexer. Eu vou desejar para a gente pegar no ondo. Tomou tudo já. Ah, eles estão vindo? A mesa está vindo em cima. Não doem, não. Não doem o tempo. Não doem. Não doem. Não doem. Não doem. Não doem. Não doem! Não doem. Isso é assim para ganhar peso? Não doem! O que é isso? Não, não há certeza. Goku! Agora, então, vamos com a Maku Hiki. Vamos fazer o seu poder. Você não é o Zamasu, então. O Goku Black é o Zamasu. Eu não peguei essa história. O Zamasu, Zamasu. Eu não peguei essa história. Você não é o Zamasu, Zamasu. Eu não entendi por que apareceu um tranque do nada. Vai falar dos homens mortais depois disso. Vendor final. Vendor final. Vendor final. Este fujimino... Este é o Senhor. Este é o meu. Hoje eu vou dormir com uma alegria. É o final. Vendor 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 final. como quando um deus mata outro deus, corre no espaço-tempo, confiando nessas palavras de viagem para o futuro, qual foi o resultado? Não mudou, não conseguiu, o que fez de um deus, que quase enfrenta os amados mais uma vez. Ele fez uma cópia do corpo de Goku de verdade, que é perfeita. Ele é super Dragon Ball, então eu pedi ao dragão para trocar de corpo com você, Goku. Você está dizendo que é Zamasu? É um cara que apareceu. Você viu que o Zamasu testemunou o trabalho da justiça para o Zamasu do passado. Entendeu, Goku? E aquele que você foi chamado. O deus derrotado por um mero mortal, você. Se você... E esse zimado, o Zamasu claramente não entende o deus do cenário do tempo. O Zalo me protege. Nem que o deus do passado pode me afetar. É só o anel do tempo. O deus florescê-me ao meu olhar se poderá. As superciférias do ano do futuro, devemos novamente. Esse anel. Sim, Vitória, eu queria ter certeza que não é isso. Porque, portanto, quando as superciférias, ele vai se quebrando. Sendo garantindo os deus do ano do futuro, devemos novamente. Porque ela vai matar todos os caixinhos deste universo. E agora... Não há mais deus que possam se pedir. Porque ele é nosso. Os dois. Isso é todo o meu desejo. morrer. Tudo é bom. Não há uma coisa. Não há mais deus. E agora... O que acontece? Você não vai morrer, cara. Você vai morrer. Você vai morrer. Você vai morrer, cara. Ah! Uuuuh! Mas o Maicon, o Black, tem já. Oh, o que você acha que você acha que é? Você não quer saber? A família? Você está aqui. Onde está é você? O que você acha que é? O que você acha que é? Eu não consegui mexer, gente. Olha isso. Esse jogo rouba, gente. Olha isso. Eu não consegui mexer. Como você não conseguiu mexer, gente? Olha isso. Você tá criando minha vida já. Eu vou morrer ele. Não, não, não. Você tem que tomar de novo, assim, hein? Vai ser bom. É, ele não conseguiu, né? Olha. Você tem que tomar de novo, gente. É, ele não conseguiu. Quase, eu não consegui mexer. É, ele não conseguiu mexer. Goku e os outros não são páreo para o Google Black. Exato. Estamos sofrendo. Graças, felizmente. Graças à ajuda de Trunks que ganhou o tempo, eles conseguem retornar na máquina do tempo. Como esses dois serão derrotados? Goku e seus amigos estão encurralados. Mas Piccolo acha que o Messy Kami pode ajudar. Após aprender Mafuba, o Goku recebe um recipiente do Messy Kami que a gente se lide diretamente para onde transa os outros estão. Diretamente, enquanto o Goku Black é uma que derrota. Destrói a máquina do tempo diante de seus olhos. Ah, de novo, tem que estar com eles. Isso, mas... É o mais que eu vou voltar. A competição aqui. É um deus que está bastante confuso. É um deus que está bastante confuso. É um deus que está com a sua. Quer dizer, o caixão se não achando pequeno o suficiente. Isso, mas... Ou eu acho que... Os outros caíram seis por um, todos os equitagos... confiados no momento. Oi, Kakaroto. O que é o cão? Certo, né? O que é o time de tempo? O que é o diabo? Pera, o bem. Apenas que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer o que é nós. Eu acho que é o cão. E o Wittmann está voando? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Fechou, já era! Vai tomar! Se acertar... Já era! N... O que? Veja, Zen-Sai. Eu tenho que mudar o poder de poder. Eu tenho que ter um novo poder de poder. Eu não tenho desculpa! Não vou quando? i fácil dar o poder de poder. E bytando mal o poder de poder de poder de poder! Ficar no poder! Este está no do quê? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mudaram, eles também mudaram Toma 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 E esse é o Begitoblue Begitoblue Toma ou Eu sei que a gente não fala Eu acho que a gente trazidos de um poder Tudo isso Mas agora, o meu corpo não se esqueçam de deixar o seu corpo. O que é um homem que se esqueçam do seu corpo. Sim, isso é o meu desejo. O que é o seu corpo? O seu corpo, o seu corpo. Você... Deixou-se no seu corpo. O que é isso? Oh, meu Deus! Seu fim, será? Agora vai ser o fim? O Gueto vai matar 3 vezes com ele agora 4 vezes, gente Tá louco? O Gueto vai matar com ele Separando-se As coisas ficam feias para o Kukui Vegeta No entanto, nem tudo está perdido Já que o Tranks chega para resgatá-los Se trata mais de deus ou de mortais, não acredito que você vença. No sentido de que eu tinha os poderes comigo. É tipo uma Genkidama de espada, reunindo que todos os mortais por vivência, incluindo sua espada e sua lama para acabar com os Zamas. Tanto quanto todos pensam que Zamasu é derrotado de uma vez por todas e envolve até em sua fama por oportunidade de estar perdida, exceto os nossos heróis. Será que não tem um jeito de impedir o flagelo de Zamasu? Situação é desesperadora. Mas Goku tem uma ideia. Noshimi diga, você acha que Zen-O dessa vez ainda existe? Será que derrota o Zen-O? Se as palavras, o Goku decide usar o botão dado de Zen-O para invocar. Não importa onde existir. Tanto Zen-O aparece. No mundo de Trunks, o Goku propõe que ele apague a existência de Zamasu. Tanto Zen-O desaparece. Tanto Zen-O não fica com todo mundo que me deprimir. Tanto Zen-O não fica com todo mundo que me deprimir. O Goku é um novo mundo que me deprimir. Hoje eu vi eles selam os alunos do mundo, destruindo Goku e os outros Trunks parte. Uma aventura em seu novo mundo. Tcharidum! 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 O Zen-O é muito poderoso, então. Poderoso até demais, gente. Ele consegue derrotar todo mundo e destruir tudo. Arco Supervivência do Universo. Tem mais arco ainda aqui. Caralho! Tem muita gente, muito sobrevivência. Tem dois arcos aqui. Tem dois negócios pra cair um pau lá. Caralho! Tem muito arco esse jogo! Acho que vou ficar por aqui. Tem mais coisas? Será que? Quantas será que são? Vou ficar por aqui, gente!